Olá, eu sou Antino Mário e está começando mais um Jundiá Entrevista. E hoje eu estou aqui com o artista multicultural, a Mauri Nascimento. Escritor, poeta, ator também, né Mauri? Na verdade, essa questão de ser ator é algo que eu diria que não é profissional. Na verdade, eu fiz um curso de teatro amador para eu tentar me desinibir um pouco mais, entendeu? Porque, como eu já te falei em outra ocasião, eu sou muito tímido para público. E o curso de teatro, para mim, tinha essa intenção de me soltar um pouco mais. Então, eu não posso dizer que sou um ator, mas gosto. Mas gosto, gosto. É envolvido em tudo que é arte. Olha, a minha vida profissional é totalmente diferente do que seja o envolvimento com a arte. Eu fui militar da marinha, hoje estou na reserva, mas sempre tive um olhar voltado para a arte. Sobretudo para a literatura. Mas me envolvo também com outras coisas. Eu, por exemplo, arrisquei fazer gostelas, algumas esculturas. Não sabia. Pois é, isso nos momentos vagos, porque eu acho que a gente tem que ocupar a cabeça com coisas boas. E eu conheci alguns artistas lá no Rio de Janeiro que eram, na verdade, são associados a SBBA. Eu conheci alguns artistas ligados à Sociedade Brasileira de Belas Artes, SBBA. E, através deles, eu acabei me inscrevendo em alguns salões. Fui premiado com algumas esculturas e premiados também com fotografia e com pintura. Mas um prêmio, que eu diria, assim, que não chega ao nível daqueles com quem eu participei dos salões. Porque, na verdade, me inspiravam, né? Me inspiravam e me inspiram até hoje. E agora, com essa questão da reserva, de repente, eu encontro um tempo a mais para lidar nessa seara também. Multicusional mesmo, viu? A Mauri, como primeira pergunta, eu gostaria de saber, o ouvinte, quem está nos assistindo, gostaria de saber, quem é a Mauri Nascimento, esse artista? Ou pessoa também, por exemplo. Bom, a Mauri Nascimento é esse cara que você acabou de conhecer, né? Porque a gente, na verdade, vamos esclarecer isso, se conhecer recentemente, né? Você já me conhece há algum tempo, né? Da literatura, mas a gente não teve a oportunidade ainda de parar para conversar, né? Então, a Mauri é esse cara, tímido, às vezes, para as câmeras, tímido para público. Um cara que gosta de ler, um cara que gosta de escrever, um cara que gosta de ter esse olhar direcionado para a cultura. Mas, ao mesmo tempo, sem me esquecer das raízes, né? Isso é importante, né? É, porque eu acho que, por mais que a gente saia de onde nasceu, a gente vai ter sempre as raízes fincadas naquele lugar. E, em qualquer ocasião que me perguntam, ou que me é permitido colocar uma mini-biografia, eu começo, assim, a Mauri Nascimento, cultivar, da cidade, da cidade. Então, eu acho que é muito importante você não esquecer seus origens. Muito bem. Isso é uma lição, viu, para quem está nos assistindo. A Mauri, quando o senhor, a sua pessoa, você começou a escrever? Olha, escrever, na verdade, é algo que eu não posso precisar do momento exato que eu comecei a escrever. Como você, me permita fazer uma comparação, como você é nordestino, assim como eu, sabe muito bem, conhece muito bem as dificuldades que é a educação, né? No nosso país. Sobretudo, no Nordeste, em cidades pequenas como as nossas, né? E eu tive uma formação, digamos, carente, com algumas carências. Eu lembro, na década de 80, faltavam professores. Às vezes, um trimestre inteiro sem professor de português, por exemplo. Mas, desde aquela ocasião, desde aquela época, eu já gostava de ler. E eu lia tudo que caía nas minhas mãos. Obviamente que eu não tinha acesso, assim, a grandes publicações e tal, mas sempre me interessou a leitura. E foi através da leitura que eu despertei, digamos assim, uma vontade de escrever. Alguma coisa que eu escrevi lá atrás se perdeu com o tempo, né? Eu tinha um caderninho de anotações e esse caderno se perdeu. Mas, eu diria que voltei a ter um pouco mais de atuação nessa área no início dos anos 2000, quando eu passei, mais ou menos, uns 3, 4 anos, escrevendo para o site da Câmara Brasileira de Escritores, a CBJE. Eu escrevia mensalmente. Eles publicavam coletâneas de poemas, de contos e de histórias, né? De crônicas, na verdade. Essas coletâneas, elas eram disponibilizadas online, né? E, a partir daí, o meu interesse foi aumentando. E, desde então, eu diria que, agora, com a questão da minha transferência para a reserva, né? Da Marinha, eu terei mais tempo para dar um pouco mais de atenção para isso. Interessante isso. Já pegando esse gancho de poemas, né, que você, que a sua pessoa como escritor, como artista faz, gosta, e também de contos, que é o seu primeiro livro, né? O estilo do seu primeiro livro. Quais autores influenciaram o seu estilo literário? Olha, autores que me influenciaram? Eu diria que praticamente todos, né? Como eu não fazia uma seleção do que caísse nas minhas mãos, eu estava lendo. Então, a própria escola, na época, aqui no município, hoje, eu diria que está um incentivo melhor, mas não me caíam muitos livros nas mãos naquela época, né? Eu sinto falta de ter lido mais o Machado de Assis, eu sinto falta de ter lido mais o Jorge Amado, né? E hoje, né? Depois, digamos assim, que eu saí do interior, não estou menosprezando o interior, né? Depois que eu passei a trabalhar em Natal, eu diria que eu passei a ter mais um pouco de acesso. Mas eu gosto muito de escritores como Clarice Lispector. A crônica dela, os contos dela, são muito fáceis de você digerir, né? E, ao mesmo tempo que a gente lê, acaba se inspirando, né? Mas leio outros autores também fora do Brasil, né? Eu gosto, por exemplo, eu lia muito Sidney Sheldon. Um dos contos que está nesse livro, o Conto Policial, eu acho que eu me inspirei um pouco na narrativa do Sidney Sheldon. E, além dele, tem uma escritora americana também, se não me engano, a Kate Moss. E aí, alguém vai achar que é a modelo Kate Moss. Eu conheço. Mas não é Kate Moss. Tem um livro fantástico dela, que eu ganhei de presente do meu criado, que é O Labirinto. E é um livro que é um livro... um tijolo, digamos assim, né? Mas que a leitura era tão gostosa que você queria... Sempre ler mais. É, sempre ler mais, né? E por aí vai. Tem um escritor carioca, na verdade, de Niterói, que é o Eduardo Spock. Ele tem um livro, uma ficção fantástica, que se chama A Batalha do Apocalipse. Então, esse livro também é uma leitura contemporânea e que, de certa forma, abre os horizontes para quem gosta de escrever. A Mauri, pegando esse gancho de... para quem gosta de escrever, qual o seu ritmo de trabalho e se você escreve todos os dias? Não, na verdade, eu realmente não tenho, assim, uma... uma agenda, né? Um horário certo. Até porque eu estou, digamos assim, aposentado bem recentemente, né? E, na verdade, essa questão de dizer que estou na aposentadoria ainda nem deu para perceber direito. Eu fui desligado da Marinha em 19 de março, o último, e logo em seguida foi decretada a quarentena. Então, eu não conseguia ainda me perceber como uma pessoa aposentada, né? E eu... a inspiração vinha e eu aproveitava o momento, né? Como eu tinha o horário de trabalho rígido, né? Levantava às 5h30 da manhã e voltava para casa, virando, às vezes, 8h, 9h da noite, porque eu tinha, às vezes, uma escala cumprida. Quando eu saía cedo, eu pegava congestionamento. E nem sempre eu chegava em casa com disposição, né? Mas já escrevi poemas no trânsito. Já estava no congestionamento, olhei para o lado, vi uma... Aí, falando da arte, vi uma serigrafia no muro. E, a partir daí, eu passei uma semana torcendo que eu pegasse o congestionamento, que era para eu poder fotografá-la, entendeu? E, dali, publicando essa foto em uma rede social, fiz uma legenda e essa legenda virou, depois, um pequeno poema. Então, esses momentos são os momentos que eu aproveito. Eu não tenho exatamente um momento... Ah, levanto, sento e escrevo. Ou me recolho à noite, escrevo e depois vou dormir. Quando me vem a inspiração, eu sempre abro o espaço para colocá-lo em prática. Interessante. Amor, e qual é o seu livro predileto? Bom, aquele que é o seu... Só desculpa, aquele que é o seu xodó, o que você tem mais atenção por aí. Olha, eu tenho vários xodóis. É como eu te falei. O que caía nas minhas mãos, eu li. Então, eu não tenho, assim, um... Um livro que eu possa dizer, este é o meu predileto. Na minha cabeceira tem a Clarice. Assim como tem também o Walter Hugo Mãe, que é um escritor português. Gosto muito do angolano Mia Conto. Tem poemas fantásticos, né? E eu ganhei recentemente também uma coletânea. São nove títulos, né? Se eu não me engano, o Eduardo Cornwell. Que é as Crônicas Saxônicas. São... É uma leitura contemporânea, mas também de fácil leitura. E que para quem gosta de escrever e entrar por essas tramas, facilita também a tua inspiração. E leio muito também os poetas contemporâneos com quem eu convivo no Rio de Janeiro. Eu vou até me esquivar aqui de citar nomes, porque são tantos, assim. Eu faço parte da Associação Profissional de Poetas no estado do Rio de Janeiro, a Aperge. E se eu citar um dos nomes, eu vou acabar, digamos, cometendo um agafe de não citar um outro, que também me é muito interessante. São vários. Mas eu poderia citar pelo menos dois. Para, digamos assim, citar a Aperge, que atualmente tem como presidente o escritor, né? Poeta Jorge Ventura. E na direção de comunicação social, nós temos o professor e escritor Luiz Otávio Aliane, que é o escritor que fez o prefácio desse livro. Então, não poderia deixar de citar esses dois. Em nome de toda a associação. Interessante, né? Eu mando um abraço, né? Para todo mundo da Aperge, né? Obrigado. Um abraço aqui do Jundiar TV. Meu amigo Osvaldo, que está por trás da Câmara, também está mandando um abraço. Todos nós que fazemos parte desse grupo. Na sua autoavaliação, quais os pontos fortes dos seus textos? Olha, eu caminho, né? Eu divago assim por temáticas diversas. Eu acho que você percebeu, quando teve em mãos aqui, o Sobre Fafalhar do Juazeiro. Eu não me limito a escrever sobre somente o Nordeste, né? Que é um fator preponderante da minha narrativa. Eu sou nordestino e gosto muito de escrever sobre o regionalismo e o folclore, que é tão rico para a gente. Mas, dependendo do momento, dependendo do gatilho que tem despertado, digamos, a inspiração, eu escrevo contos policiais, né? Que é um exemplo que tem aqui. Então, não posso precisar, assim, um ponto forte da minha escrita. Mas, todo esse universo que está aqui nesse livro. Queria, nesse livro, existe alguma técnica para escrever? Você tem algo, assim, que lhe faça escrever? Alguma técnica? Alguma coisa que seja sua, que possa nos revelar agora. Olha, técnica, né? Isso me lembra, às vezes, filmes americanos que tem sempre alguém que vai para uma escola de escritor. Mas eu nunca assimilei uma técnica específica para quem quer escrever. Se há uma técnica que eu possa, digamos, agora, falar sobre, falar acerca, eu acho que principalmente a leitura. A leitura te faz, mesmo, às vezes, não dominando regras gramaticais, mas uma leitura assídua, uma leitura valorizando a palavra. Sobretudo a nossa língua, né? Autores brasileiros. Isso já te dá uma boa bagagem. Então, se houver técnica, no meu caso, eu não conheço uma técnica específica. Alguma que eu tenha, ou que eu indique para que as pessoas possam passar a praticar, para se tornar um escritor. Ou para escrever, às vezes, porque, necessariamente, quem escreve não tem pretensões de se tornar um escritor. Escreve porque gosta. Eu diria que, em primeiro lugar, vem a leitura. O exercício da leitura. Seja qualquer coisa. A partir de livros a jornais, né? Obviamente que, quando a gente se depara com jornais hoje, a gente se entristece um pouco com o que nos é jogado à cara, né? A violência, por exemplo. E o retrato da violência está aqui em um dos meus pontos. Então, se houver técnica, eu enfatizo novamente. Leia. Leia. E leia. Uma ótima dica, né? Para se tornar um escritor ou também para quem gostar de praticar. Exatamente. A Mauri, uma pergunta interessante que a gente até colocou em pauta. Quais assuntos a sua pessoa, como escritor, também como ser humano, gosta de poetizar? Aí, tá. Voltando, saindo do ramo dos contos. Aí, entrando na poesia, que é, digamos, uma área que eu gosto bastante. Alguns amigos me chamam de poeta e, às vezes, eu fico me perguntando, será que eu mereço mesmo esse título? Merece, sim. Mas, repete a pergunta novamente só para eu. Quais assuntos a sua pessoa gosta de poetizar? Ah, tá. Assuntos para que eu aproveite e descreva da minha poesia. Eu acho que o meu olhar, ele está direcionado para tudo. Para o dia a dia, para o caos urbano, para o homem da roça, né? Então, eu não tenho, assim, uma temática específica, né? Para que eu faça um poema sobre. Na verdade, eu digo sempre que, como a minha formação escolar, ela foi um pouco carente, os meus versos hoje são versos livres. Eu confesso para você que eu não sei fazer sonetos, por exemplo. Eu teria que estudar um pouco mais. Porque aí, essa carência não foi suprida quando eu estudava lá no antigo primário, depois no ginásio, no segundo grau. Faltou um pouco disso, né? Então, eu não posso dizer que me especializei. Porque até mesmo os versos livres, também existem aqueles com métricas. E eu confesso que eu não me atenho muito a isso. Eu escrevo mais pela própria intuição. E a minha intuição vem através do olhar que eu tenho voltado, assim, para tudo. Eu lembro de outro dia, caminhando pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, com um amigo. Um amigo que, infelizmente, já é falecido. E ele me pergunta, assim, de repente, você não tem medo de tropeçar porque eu te olho e você está sempre olhando para o alto. Porque eu andando pelas ruas, pelas ruas antigas, ali da região da Saara, por exemplo, e aquela arquitetura também me encantava, me chamava a atenção. Seja para fazer uma foto ou para depois escrever algo sobre. Então, é por aí. Um olhar, né? A minha poesia está no meu olhar. Isso é interessante. É importante isso, o seu campo de visão. Exatamente. É como eu te falei, né? Alguns poetas que eu conheço, poetas muito bons, né? Eu diria até que não precisavam e fizeram oficina poética, né? Eu conheci alguns oficineiros muito bons, né? Com o Caio Trindade, né? Com o poeta carioca que faleceu recentemente. Vários amigos meus, né? Vários colegas das letras fizeram com ele oficina poética. E eu nunca tive, assim... Até quis fazer. Mas acabei deixando passar. Não sei se hoje eu faria. Talvez fizesse por uma questão de adquirir conhecimento mesmo. De repente eu não posso dizer que eu não vou fazer. Poderei fazer. Fiz sim um... Para não dizer que nunca fiz oficina, eu tive um dia de oficina literária. Na verdade, oficina literária voltada para a poesia visual. Que foi ministrada pelo... E aí eu posso utilizar o seu título de multiartista cultural, né? Eu acredito que eu não mereça esse título para esse cara que é fantástico, né? Que é o Tchelo de Barros. O Tchelo de Barros, ele é sulista, se eu não me engano, de Santa Catarina. Hoje reside no Rio de Janeiro, mas já conheceu, já viajou o Brasil inteiro. Com exposições, inclusive, fora do país, na Europa. E foi ele quem fez essa capa. E para não dizer que eu nunca fiz oficina, eu fiz um dia de oficina com o Tchelo de Barros. Amor, e esse roteiro todo, né? Que as perguntas que a gente fez. Eu gostaria que você falasse um pouco de sua trajetória literária, resumindo tudo o que você é, tudo o que você já fez nesse mundo artístico pelo Brasil, né? Porque você é premiado em diversos concursos literários. Desculpa, então, para descrever um roteiro meu, eu acho que ele é muito breve, né? Não, é perfeito. Eu, na verdade, nasci aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Breginho, aqui onde estamos. Sempre gostei, sempre gostei de ler, sempre gostei de olhar para tudo que me acercava, né? Para tudo que se acercava de mim. E entrando mais profundamente na área literária, isso já é mais recente, quando eu já estava no Rio de Janeiro. Eu ingressei na Marinha aqui no Rio Grande do Norte em 1990 e em 96 fui transferido para a cidade do Rio de Janeiro. Nesses anos, né, finalzinho da década de 90, eu diria que eu não produzi muita literatura. Tudo começou mais assiduamente no início dos anos 2000, quando em 2006 eu fui finalista em um concurso literário. E a partir daí, o horizonte, eu diria que o horizonte se abriu um pouco mais para essa área que cada vez me atraía mais. E aí eu passei a participar de outros concursos, a frequentar saraus. Fui acumulando, talvez até a palavra acumulando foi prepotência, né? Mas fui ganhando alguns concursos, necessariamente não com o primeiro lugar, mas fui mantendo, assim, uma... Algumas premiações de segundo lugar, de terceiro lugar, acredite, é um pouquinho possível, mas acredite que eu já fui premiado com o prêmio de interpretação. E, para mim, foi uma surpresa. Mas aquele poema, naquela ocasião, eu comi, como se diz aqui no Rádio, comi com farinha por vários dias, que era para fazer uma boa apresentação. Esse concurso foi na Marinha, né? Fui em segundo lugar, com o terço e prêmio de interpretação. E, ao longo desse tempo, eu tenho algumas participações em coletâneas. Eu diria que várias coletâneas. Um concurso que me deixou, assim, bastante envaidecido, bastante incentivado, digamos, a continuar, foi quando, entre mais de 600 inscritos, eu fiquei entre os 10 finalistas do concurso nacional de poesia Augusto dos Anjos, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Obviamente que eu não fiquei entre os 3, depois da seleção dos 10. Mas imagina, um cara que está inscrito com mais de 600 candidatos, né? Ser selecionado entre os 10. Isso me incentivou bastante. Na primeira década dos anos 2000, eu comecei a realmente pensar em publicar meu livro. E fui escrevendo, guardando material e só esperando a oportunidade de poder desengavetar, né? E aí eu volto para aquela coisa que eu já te falei. Eu sempre achei que o meu primeiro livro fosse um livro de poemas. E acabou sendo um livro de contos. E aí tem uma outra história que envolve esse livro de contos. Então, eu não tenho, assim, uma trajetória, né? Eu diria que eu estou no início agora dessa trajetória. Dessa trajetória que ainda me aguarda. É uma nova fase, né? Pois é. É uma nova fase que se abre. Uma vez que eu vou ter mais tempo agora para aproveitar com essa coisa que é gostar de escrever. E pegando esse negócio do que você fala, né? Que é outra história do livro. Nós também temos uma pergunta. Que recentemente, neste último sábado, né? No caso, dia 17. Aconteceu o lançamento da obra. Que é sobre o farfalhar do Juazeiro e outros contos que contam. E esse livro você lançou numa lanchonete. Que é o caso do seu irmão. Um lanchonete da sua irmã. Isso. E a gente gostaria de saber como foi que surgiu a ideia. A ideia do título do livro. Como foi o incentivo. Como foi o processo. Claro que você vai nos revelar agora, né? Mas foi um prazer falar sobre esse livro, né? Esse livro foi acalentado por muito tempo. E é com um filho que a gente concebe, né? E espera os nove meses para que ele nasça. Só que aqui ele durou um pouquinho mais. Ele não durou só nove meses, como acontece com os filhos. Eu diria que ele durou mais de nove anos. Eu ia escrevendo. À medida que eu desengavetava um desses contos, eu reescrevia. Alguns desses contos foram publicados na Câmara Brasileira de Novos Escritores. E alguns foram premiados ao longo do tempo. Quando chegou um determinado momento, eu tenho uma prima. Na verdade, ela é casada com o meu primo. Que é o Tiago Lima. Você conhece o Tiago Lima, imagino. Casado com a Kelly Moreno. E a Kelly, visitando uma amiga, ou não sei se era uma repartição pública. Ela se deparou com um anúncio de um concurso literário voltado para o público carioca. Esse concurso premiaria autores já consagrados, autores já editados. E tinha reservado um espaço para premiar um autor novo. Um novo autor que quisesse publicar e escrever um livro de poemas ou um livro de prosas. Um romance, por exemplo. Eu não tinha um livro de romance. Mas ela me incentivou tanto. A Mauri, me escreva. Eu conheço o que você escreve. Eu já li. Você tem talento. E aquilo foi me deixando com vontade de participar. Desengavetei esse material que estava há alguns anos escrito. Fiz um apanhado dos contos que mais me chamavam a atenção. Que eu mais gostava. Não deu para fazer uma diagramação bacana e tal. Mas mandei para o concurso. Obviamente que eu não fui selecionado entre os dez. E isso não me chateou, não. Quando a gente se inscreve num concurso, a gente quer passar. Quando você faz o vestibular, você não quer ser aprovado? Eu gostaria muito de ter sido aprovado. Mas não fui. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei. Caramba, eu desengavetei aquele projeto que estava guardado há algum tempo. E aí, selecionei esses contos. Comecei a conversar com algumas pessoas que me deram ajuda. Uma delas foi a nossa amiga, a nossa colega das letras, Helena Monteiro. Que ajudou na organização sequencial dos contos. Depois, convidei o professor Luiz Otávio Liane, que fez o prefácio e a revisão desses contos. E aí, nasceu Sob o Farfalhar do Juazeiro. E aí, a pergunta, por que esse título? Então, quando a gente tem um compêndio de contos, aí vem a dúvida. Que título eu vou dar para esse livro? E aí, para não ficar muito difícil para mim, eu usei daquele artifício que muitos escritores lançam mão. Que é utilizar-se de um dos títulos dos contos. Então, voltando para Sob o Farfalhar do Juazeiro, é um conto que eu tinha um chamego especial por ele. E os personagens deste conto são ambientados aqui na minha terra. Eu falo de Brejinho, especificamente. E aí tem uma temática meio espiritualista, meio espírita, mas a personagem... Você vai me dizer se gostou? Amei, viu? Amei. Olha, você está em público, hein? Não posso dizer o spoiler, porque senão... Pois é. Mas este conto, ele marcou, digamos assim, essa trajetória de escrita de contos. E aí, eu, obviamente, não tinha como não escolher este para ser o título do livro. Sob o Farfalhar do Juazeiro. E aí entra a segunda parte. E outros contos que conto. São maravilhosos. Não li todo ainda, vou revelar, mas estou amando o seu livro. Ah, eu fico muito envaidecido com as suas palavras. Aliás, você tem me acompanhado, assim como eu também tenho acompanhado você. O seu processo literário é algo que tem muito a crescer ainda. Eu vejo em você um jovem, falando agora, entregando... Eu não vou entregar a minha idade, mas o Antenor Mário é um jovem empreendedor, um escritor potiguar que tem muita coisa para mostrar ainda. E eu espero ainda ler muita coisa sua. E também de sua pessoa. De sua pessoa como artista e nossa amizade que seja eterna. Ah, com certeza. Porque isso é o mais importante. Encerrando aqui o programa de hoje, do Jundia Entrevista, entrevistando o escritor multicultural Amaury Nascimento. E também apresentando esse livro maravilhoso. Pode entrar em contato através das redes sociais Amaury Nascimento para a compra do livro Sob o Fafalhado Juazeiro e outros contos que contam. Encerrando aqui, Amaury, eu gostaria de perguntar uma pergunta que a gente pergunta a todas as pessoas que são entrevistadas. Quem será o Amaury Nascimento do Futuro? Boa pergunta. Eu queria agora ter aqui como tinha o Chico Xavier, o mentor, para que soprasse essa resposta para mim. Enfim, eu creio e desejo que esse Amaury que vos fala, ele permaneça sendo esse mesmo Amaury. É claro que quando a gente lança um livro, por exemplo, em algum momento a gente acaba se permitindo, e vai descer-se um pouco. Mas isso é passageiro. Eu acho assim, se eu tiver que vender muitos livros, que sejam vendidos, ótimo. Mas o meu objetivo principal é colocar para fora, digamos assim, parte daquilo que está no meu íntimo, que é a vontade de escrever sobre aquilo que eu observo. No decorrer dessa entrevista, eu te falei que eu tenho um olhar voltado para tudo que me cerca. E colocar isso para fora já serve como uma catarse para mim. Já serve como um exercício de desabafo, um exercício de descarrego, de colocar para fora aquilo que nos toca emocionalmente. E que volta, de certa forma, nos tocando de novo, quando a gente percebe que uma outra pessoa lê aquele material. Eu digo para você que o lançamento deste livro, agora recentemente, no último dia 17, me deixou muito feliz. Mas não muito feliz simplesmente por ter vendido os exemplares que eu trouxe. Feliz por ter tido aquele contato novamente com os amigos da minha cidade. E que bom que esse lançamento, esse primeiro lançamento, foi possível aqui na minha cidade. Eu te contei a historinha, né? O livro quase não vem comigo para o Rio Grande do Norte. Ele ficou pronto na segunda-feira, em São Paulo. Viajou de transportadora para o Rio de Janeiro à noite. Durante o dia da terça-feira, não chegou às mãos da editora. Sendo necessário que eu, pessoalmente, fosse no depósito da transportadora para pegar. E aí, na quarta-feira, viajar para cá. Obviamente que, não posso negar que fiquei muito feliz que o número de exemplares que eu trouxe foram vendidos. Exaltados. Foram 60, né? Mas... Mas tem mais, né? Tem. Tem alguns ainda lá na minha casa. E voltando ao que você falou há pouco. Poderão manter contato comigo através das redes sociais, pelo Messenger, ou pelo Instagram, via direct. Também pelo... Facebook não, né? Que, na verdade, o Messenger já faz parte do Facebook. Já faz parte do Facebook. Pelo WhatsApp. É só procurar a Maurina Cimento no Instagram e no Facebook. Observando que a Maurina Cimento se escreve com a letra L no lugar do U. A, M, A, L, R, I. Nascimento. Mantenha um contato comigo. Que a gente pode conversar e você ter em mãos um exemplar de Sobfafalhar do Juazeiro. Posso dar o WhatsApp também? Pode. WhatsApp. DDD21 97481 9037 Está vendo, gente? Entra em contato, compre um livro, leia. Como ele já falou, né? A leitura é importante. Na vida de todo mundo. Seja escritor ou não, a leitura é importante. A Maurina, nós que fazemos parte, eu e Oswaldo, do Jundia TV, aqui no programa Jundia Entrevista, agradecemos por nos ceder essa entrevista maravilhosa. Foi uma tarde aqui maravilhosa. de aprendizado, de conhecimento de sua pessoa, porque você merece tudo isso e muito mais. Desejamos a você muito sucesso, muito sucesso mesmo. Pode dizer as suas palavras finais. Pode. Antenor, eu fico exogeado com as suas palavras. Quando você me convidou para essa entrevista, eu confesso que eu fiquei de cara, né? Surpreso. Mas, ao mesmo tempo, muito grato por você abrir esse espaço. e, acredite, você acabou de falar que aqui rolou um aprendizado e isso é recíproco. Quando a gente conversa, quando a gente fala sobre literatura, sobre nossa arte, sobre a arte que nos cerca, a gente guarda para a gente um pouco, né, de aprendizado, sem dúvida. agradeço não só a você, mas o Oswaldo que veio aqui e é isso aí. Evoé, poesia. Evoé, literatura. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, dchau. O que é isso?